e pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim sejam bem-vindos aqui ao canal alô nss eu sou Ana Paula e é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma tarde hoje se preparem porque eu trago notícia quente aqui para vocês hoje nesse vídeo agora tarde saiu quase agora e vocês vão se surpreender quem tá de pé já senta aí já puxa o banquinho já senta no sofá porque você vai se surpreender com essa informação que eu vou trazer aqui que veio direto do governo federal para você aposentado e pensionista isso aqui é de chocar todo o Brasil eu vou trazer a respeito do décimo terceiro salário vou trazer datas definidas pagamento décimo quarto salário vou trazer também mais outras duas grandes notícias que eu acabei de receber e que são extremamente importantes para vocês que são beneficiários da previdência social então fiquem ligadinhos aqui comigo no canal já vai deixando o seu gostei já deixa bastante like nesse vídeo porque você vai se surpreender com esse vídeo eu tenho muita informação para compartilhar com vocês e um comunicado oficial direto do INSS e todo aposentado pensionista deve assistir esse vídeo por isso que eu peço sempre o seu apoio de nos ajudar a compartilhar o conteúdo através das suas redes sociais grupos de Facebook de WhatsApp para todo mundo ter acesso a essa informação que é de utilidade pública que é para você aposentado pensionista e também demais beneficiários da previdência social duas grandes notícias saíram hoje eu vou compartilhar aqui nesse vídeo com vocês mas décimo quarto salário mas décimo terceiro salário tem novidade olha tá espetacular esse vídeo então fica aí comigo beleza vamos fazer companhia vamos ficar aqui juntos nesse programa do Alô NSS que é uma honra eu estar aqui mais uma vez com vocês e quem é a primeira vez que tá aqui no canal seja muito bem-vindo muito bem-vinda é um enorme prazer receber você eu sou Ana Paula sou de São Paulo capital esse sotaque é paulista tá muita gente confunde me pergunta porque eu puxo R né da onde você fala Ana com esse sotaque eu sou de São Paulo mesmo nascido e criado aqui mas sou filha de mineiro cubaiano então saiu esse sotaque aí mas eu sou paulista e vocês são de onde é tão bom estar aqui com vocês mais uma tarde gente eu fico muito feliz e está iniciando um programa com notícias com informações importantes para manter vocês muito bem atualizados e eu também gostaria de convidar você que não é inscrito no canal que não me conhece a se inscrever é de graça você não paga nada tá vendo aqui embaixo do vídeo um botão em vermelho escrito inscreva-se ele só aparece para quem ainda não é inscrito no canal é só você clicar estará escrito toda vez que eu postar vídeo novo você será notificado pelo próprio YouTube olha que legal além de se manter atualizado receber os vídeos toda vez que eu postar vídeo novo no canal o Alô NSS é um canal exclusivo só de assuntos previdenciários é um canal exclusivo para o público idoso para aposentado pensionista BPC Loas auxílio doença auxílio reclusão demais beneficiários do INSS e nós estamos aqui nesse trabalho de trazer informação conteúdo de utilidade pública de relevância que pode impactar sua vida financeira que também gosta de trazer outros direitos que não são previdenciários mas é para o público previdenciário para o beneficiário né do INSS que são outros direitos que você pode ter se você tem mais de 60 anos você pode ter uma série de outros direitos você é aposentado tem uma série de outros direitos pensionista é aposentado por invalidez por idade cada tipo de benefício são direitos diferentes que vocês podem ter fora os benefícios municipais estaduais que são aqueles benefícios regionais aprovados pelo governador do seu estado prefeito da sua cidade e que você já desconhece é pessoal não é só benefício federal não tem benefícios municipais estaduais sendo criados por prefeitos e governadores e que muitos estão incluindo aposentados público considerado de baixa renda que recebe até um salário mínimo e a maioria dos beneficiários da previdência social recebe até um salário mínimo então para você ver como que você pode ter outros direitos e não sabe inclusive esse mês de a gente vai começar a tarifa social de energia elétrica ser automática em muita gente falando em direitos que vocês desconhecem né é mais de 11 milhões de famílias serão inclusas agora esse mês de janeiro de forma automática segundo dados do governo federal na tarifa social de energia elétrica que é um benefício que existe no cadastro único do governo para todo cidadão brasileiro brasileira que tem a renda mensal per capita de até meio salário mínimo e renda familiar total de até três salários mínimos você se enquadra nesse critério não importa se você é aposentado pensionista você se enquadra nesse critério não importa a cidade e estado que você mora repita a pergunta você se enquadrou no critério então você tem direito é só você estar cadastrado no cadastro único Ana como que eu faço para me cadastrar no cadastro único é simples é só você ir no crás da sua cidade né que é o centro de informações básicas e assuntos sociais de benefícios sociais toda cidade tem um crás joga aí no Google se não souber o endereço crás e o nome da sua cidade exemplo crás da do bairro São Luís vai aparecer aí você pega o endereço tem um telefone liga pergunta quais são os documentos você tem que levar o endereço certinho você tem que agendar a ordem de chegada e você comparece tá bom é só isso aí você vai se cadastrar e aí você já pede a inclusão no tarifa social de energia elétrica se bem que uma vez que você se cadastrou no cadastro único a partir de janeiro não precisa solicitar inclusão porque vai ser automático olha que legal mais de 11 milhões de famílias benefícios existe há 19 anos olha só o absurdo para vocês verem o como é falho a comunicação no Brasil em relação aos benefícios programas sociais que você pode ter direito principalmente você aposentado pensionista bpceloas benefícios existe há 19 anos e há 19 anos 11 milhões de famílias estão pagando a conta de luz cara porque não sabe que pode ter esse desconto de até 65% ou até a isenção se você é de família indígena na conta de luz e isso tem para conta de água tem o crás geralmente da cesta básica tem uma série de benefícios notícias então fica ligado no canal que aqui você vai saber de tudo se inscreva no canal deixa o like compartilhe bora para as notícias bora tem muita notícia boa aqui hoje notícia bomba né notícia boa notícia bomba que eu tenho para trazer para vocês mas a primeira eu quero trazer uma notícia que é sobre o salário mínimo 2022 eu vou trazer o valor nacional agora tá oficial que vocês vão receber a partir desse dia 25 de janeiro já agora janeiro a sua folha de pagamento já vai vir corrigida e também o dos estados porque o Brasil inteiro às vezes o do seu estado é mais vantajoso e você precisa saber bom o valor nacional ele subiu para mil duzentos e doze reais a partir do sábado dia primeiro e cinco estados estão com piso próprio e não seguirão o decreto federal esse ano só para você entender começou a valer no dia dia 1º de janeiro o novo salário mínimo nacional de mil duzentos e doze reais o valor representa uma alta de cento e doze reais ou dez pontos dezoito por cento em relação aos mil e cem reais vigentes ao longo de dois mil e vinte e um o salário mínimo é corrigido pelo índice nacional de preços ao consumidor que o INPC e a expectativa do Ministério da Economia é de que o indicador tem uma alta de dez pontos zero dois por cento né agora é que teve em dois mil e vinte e um e até o final do mês eles vão trazer informação na verdade disseram que os dados oficiais vão ser divulgados no dia onze de janeiro já tem até data definida para sair os dados oficiais do IBGE tá bom com isso será mais um ano sem alta no real no salário mínimo mas o salário mínimo ainda pode mudar assim que o congresso voltar de recesso eles têm que votar a medida provisória e aí pode mudar tudo da noite para o dia tá por isso é importante se você não é inscrito no canal se inscrever ficar ligadinho para não perder as informações para as remunerações que são vinculadas ao salário mínimo os valores de referência diário por hora serão de quarenta reais e quarenta centavos e cinco reais e cinquenta e um respectivamente a maioria dos estados brasileiros seguem o valor estabelecido pelo governo federal mas alguns estados adotam piso regional superior ao valor nacional e em dois mil e vinte e dois cinco estados terão seu próprio salário mínimo entre eles é são paulo rio de janeiro paraná santa catarina rio grande do sul e eu vou trazer os valores para vocês saberem tá então o salário mínimo ele teve uma grande evolução desde 2004 mas é uma evolução que não deu é aumento no seu poder de compra na maioria das vezes né foi ele só com base na inflação mesmo e por isso que a gente sente cada vez mais o nosso real desvalorizar quem se lembra pessoal que pagava aí cerca de 10 centavos na unidade do pão francês eu me lembro dessa época eu sou dessa época que eu pagava 10 centavos na unidade do pão francês e se for olhar não faz tanto tempo assim e você você se lembra eu lembro quando eu usava moedas de um centavo para comprar folha de sulfite folha de almaço para ir para a escola a gente ia três centavos conseguia comprar folhas de sulfite hoje um real você não faz nada você não consegue comprar nada praticamente né é tá bem difícil a situação situação do brasileiro e aí pessoal é o salário mínimo porque que aconteceu isso porque o salário tá sendo desvalorizado eles falam que reajuste de acordo com a inflação só que a inflação que a gente paga aqui embaixo é muito mais alta do que essa divulgada pelo IBGE né se a gente for analisar o preço do combustível da cesta básica da carne do arroz do trigo tudo aumentou aí de 30 a 50 por cento de aumento nesse ano e a gente tá tendo aumento de 10 por cento no salário então vocês viram que não cobre ou seja antes você pagava 30 por cento a menos agora você vai pagar 20 por cento ao menos com os 10 por cento aí de inflação então não cobriu a inflação que você gastou de verdade né ele faz uma média mas a gente não é por média a gente é de fato por produto por item comprado e a gente sente isso no bolso e cai a nossa qualidade de vida e aí em 2004 o salário mínimo era 260 reais em 2005 ele foi para 300 reais em 2006 para 350 em 2007 para 380 em 2008 foi para 415 reais em 2009 para 465 em 2010 foi para 510 reais em 2010 para 510 reais em 2011 para 545 em 2012 para 622 em 2013 678 em 2014 724 reais em 2015 788 reais em 2016 880 reais 880 reais em 2017 937 reais em 2017 937 reais em 2018 954 reais em 2019 998 reais em 2020 2020 1.045 reais em 2020 1.045 reais em 2021 1.100 reais e agora 2022 1.212 reais e de acordo com essas informações do departamento intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos que é o DISE o salário mínimo ele serve de referência de referência para 56 milhões de pessoas no Brasil é muita gente e desses 56 milhões 24 milhões são vocês beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que é o INSS e o salário mínimo regional ele serve de referência sobretudo para os trabalhadores do setor privado que pertencem às categorias não contempladas em acordos coletivos ou convenções com os domésticos e só para vocês verem aqui por estado eu vou trazer aqui para vocês tá ainda não definiu o valor para 2022 eu tô trazendo o uma média aí só para vocês terem uma noção atualmente olha só o estado aqui vamos pegar aqui ó São Paulo o salário mínimo de 1.163 ele iria aí para 1.183 tá reais o do Rio de Janeiro de 1.200 o salário atualmente né ele tá aí em torno de 1.238 reais e 11 centavos no Rio Grande do Sul foi reajustado algumas faixas entre 1.305 e 1.656 reais o Santa Catarina Paraná 1.281 varia de 1.281 e 1.467 reais e aqui também no Paraná de 1.467 varia a 1.696 aqui entre os estados o do Paraná é o maior piso né dentre esses estados que eu trouxe para vocês aqui essas categorias então pessoal o salário mínimo agora vocês vão ter um reajuste na folha de pagamento então provavelmente seu salário já vai vir reajustado assim que a folha virar estiver liberada eu vou trazer para vocês aqui o vídeo para vocês poderem consultar tá bom a folha de pagamento de vocês e verem aí é no extrato o valor do salário de vocês mas é só colocar 10 por cento arredondando para você ter uma noção de média a folha tá então é 1.212 salário mínimo quem ganha 1.500 reais teve um aumento próximo de 150 reais quem ganha 2 mil reais teve um aumento próximo de 200 reais quem ganha 2.500 teve um aumento próximo de 2.000 de 250 reais quem ganha 3.000 reais aumenta aproximado de 300 reais quem ganha 3.500 Aumento aproximado de 350 reais Quem ganha 4 mil reais Aumento aproximado de 400 reais Quem ganha 4.500 O aumento aproximado é de 450 Quem ganha 5 mil Aumento de 500 reais Quem ganha 5.500 Aumento de 550 Quem ganha 6 mil Aumento de 600 E quem ganha o teto Foi para 7.089 reais Então só para vocês terem essa noção aí Mais ou menos Como que vai ficar as faixas salariais de vocês Agora eu tenho um comunicado importante Que esse comunicado pessoal É gravíssimo Todo mundo deveria assistir esse vídeo Ter acesso a esse comunicado Por isso que eu peço seu apoio Você está sendo privilegiado em ter acesso a essa informação E conseguir nos ajudar a espalhar Essa informação para todo o Brasil Porque muitos aposentados Podem cair nesse golpe Não só aposentados, mas qualquer cidadão brasileiro Olha o novo golpe que surgiu É o famoso golpe do aluguel Já ouviu falar sobre ele? Eu vou te explicar Pelo menos 21 casos Já foram registrados Sobre esse golpe do aluguel Apenas no início do veraneio Casos já foram registrados Em Torres e Capão da Canoa E eu vou explicar Porque isso pode chegar em todo o país Como você não cair Nesse tipo de golpe O veraneio está apenas começando Porém pelo menos 21 pessoas Já registraram boletim de ocorrência Em delegacias do estado Após terem caído No mesmo tipo de estelionato O famoso golpe do aluguel Até o momento 10 casos já foram registrados Em Torres Enquanto Capão da Canoa Contabiliza 11 casos E nesse tipo de golpe O estelionatário Ele anuncia casas verdadeiras Nas praias gaúchas Na internet Todas com ótimos preços E o maior número de detalhes possíveis Eles conversam com os clientes Que entram em contato Fornecem documentos falsificados E geralmente pedem metade Do valor do aluguel de entrada Quando a quantia é depositada Os donos Que são os golpistas da casa Desaparecem E param de responder os clientes Muitas vezes Os estelionatários Chegam a usar laranjas Que são pessoas Que cedem seu nome E seus dados Em troca de uma porcentagem Dos golpes Tudo para o estelionato Parecer o mais verdadeiro possível E uma das orientações Que a polícia Trouxe Nesse caso É nunca fazer isso Por anúncios de WhatsApp Ou outras redes sociais E mesmo em sites É para desconfiar De valores abaixo No mercado Não acreditar em imóveis Com piscina Ou de frente à praia Com diárias muito baixas Na dúvida Entre em contato Com imobiliárias E questione o valor médio Para aquele padrão De imóvel E região Tá? E as vítimas Precisam registrar Ocorrência Algumas praias Do litoral norte Gaúcho Não registraram Esse tipo de golpe Até o momento De acordo com Delegados Das localidades E contudo Se faz muito importante Sempre denunciar Esses casos Quando ocorrem Pois assim A polícia Através dos dados Cedidos Consegue identificar Os envolvidos Quebrar sigilos Bancários Telefônico Além de derrubar Falsos anúncios Da internet Então fica atento Confira aqui Como eles agem Tá? Os golpistas Podem tanto Criar falsos anúncios Com fotos De imóveis Que nem existem Quanto podem Usar o verdadeiro Como base Em geral Eles pedem Antecipação De 50% Do valor Afirmando que É uma forma De garantir A reserva Os depósitos Costumam ser realizados Em nome de laranjas Tá? E pra se prevenir Se alugar Diretamente Com o proprietário Coloque no orçamento Uma visita Antecipada Ao imóvel Não alugue Nada Sem ter certeza De que está Em contato Com o dono Do imóvel As fotografias Não são garantias De que o imóvel Existe Ou de que está Nas mesmas condições Do anúncio Aliás Internet As pessoas Acabam Acreditando Em tudo Tem que tomar cuidado Porque os golpistas Estão se aproveitando Disso Mais um motivo Pra buscar Fazer uma visita Antecipada Pedir a metade Do valor Como entrada É uma estratégia Comum Entre esses golpistas Pra garantir Que receberá Algo logo Estelionatários Costumam ter Pressa Pra receber Então Fica atento A esse comportamento E já Desconfie Tá bom Alugar diretamente Com imobiliárias É uma das dicas Pra ter maior garantia Sobre a negociação E segurança Porque aí você consegue Pesquisar Sobre imobiliária Jogar no Google Ver a reputação dela Pra você Pra você não cair Nesses tipos De golpe Beleza Agora eu vou Trazer pra vocês 14º salário Olha Eu vou trazer Pra vocês aqui Uma informação Importante Sobre o 14º salário Em seguida Uma informação Que vai deixar Todo mundo chocado Por isso que eu falei Que se você Tivesse em pé Pra você sentar Porque você Iria ver Aqui comigo Essa informação Que eu vou Compartilhar Aqui agora Com vocês Que é direto Do governo federal Tá bom Primeiro vamos falar Do projeto de lei 3657 Pessoal Projeto de lei 3657 Ele é o projeto de lei Que está no Senado Federal Ele é o projeto de lei Pessoal Que ele foi enviado Aqui Pelo senador Paulo Taim Tá E eu tenho informações Importantes Pra vocês Sobre o 14º salário Esse projeto Do senador Paulo Taim Ele passou Por uma atualização No dia 20 de dezembro De 2021 Que ele saiu ali Ele foi juntado Dentro do plenário Do Senado Federal Foi anexo Cópias Eletrônicas Das seguintes Manifestações De apoio à matéria Foi enviado O ofício 270 Da Câmara Municipal De Hortolândia São Paulo Foi enviado O ofício 194 Da Câmara Municipal De Santa Cruz Das Palmeiras Que também é São Paulo Foi enviado O ofício Número 36 Da Câmara Municipal De Castilho São Paulo Três ofícios Foram juntados Em apoio Ao 14º salário Pressionando O Rodrigo Pacheco A ele pautar E votar O 14º salário Em favor Os aposentados Os aposentados E pensionistas Do NSS Lembrando Que esse projeto Aqui do Pompeu De Matos Do senador O 3657 Ele é um projeto Que ainda não Foi votado Na Câmara Por isso Que a gente acredita Que esse projeto Ele é um projeto Difícil de sair Do Senado Federal Porque o Rodrigo Pacheco Que é o presidente Do Senado Ele é quem teria Que dar o primeiro passo Contra o governo Porque o governo Não apoia O 14º salário Por mais que eles falam Que sim As atitudes deles Mostraram que não Não é à toa Que eu trouxe pra vocês O exemplo Do projeto Da isenção Do IPI Pra taxista Pessoas com deficiência Que foi um projeto Lançado depois Do 14º Foi aprovado No mesmo dia Que o 14º E o Congresso passou ele E segurou o 14º Então pra vocês verem Que mesmo o 14º Aprovado na mesma comissão Que é de finanças E tributação Falando de dinheiro De orçamento Ele não foi impedido Né? O 14º salário Foi impedido Então quando o governo Quer ele faz Então ele não quer O 14º Por isso que eles estão Segurando Estão tentando fazer De tudo pra não aprovar Então o Rodrigo Pacheco Fazer com que um projeto Que não passou Nem pra Câmara Os deputados ainda Avance no Senado Primeiro Ele estaria aí Comprando uma briga Grande Com os aliados Do presidente Jair Bolsonaro E aí ele prefere Se manter neutro Por isso que ele Se faz desentendido E aí o que aconteceu? Dentro de uma conversa Com o Ricardo Silva Que é o deputado Que está apoiando A luta do 14º Também Ele pegou O Rodrigo Pacheco Presidente do Senado Ele garantiu Ele garantiu Que se O projeto Que está na Câmara Dos Deputados Que é o projeto 4367 Não é o 3657 É o 4367 Do Pompeio de Matos Que já avançou Todas as comissões Ele está só aguardando Agora a CCJ A CCJ aprovando Ele indo pro Senado Federal Ele garantiu Que ele iria priorizar O 14º salário E aí muita gente Falou Ana Mas por que que então Ele não priorizou O que está na casa dele Que é o que está no Senado Que é o do Paulo Paim Eu vou responder pra vocês Essas dúvidas Essa dúvida Tá Na minha opinião Tá bom Ele não faz isso Justamente por causa Da exposição Por causa dessa compra De briga Que ele vai ter Com os aliados Do Bolsonaro Então Ele prefere Ficar neutro Porém Se o projeto Foi aprovado Pela Câmara dos Deputados Passou por todas as comissões Não faz sentido Ele segurar E aí Ele vai querer Também Dar o apoio dele Porque todos os deputados Passou por todas as comissões E deu certo Ele não vai ficar segurando o projeto Então eu acho que talvez Por isso Tá na minha opinião Ele tem aí É Avisado Que se chegar no Senado Ele vai pautar Agora o do Senado Do Paulo Paim Eu acho bem difícil Por mais que tenha juntado Mais ofícios Mais É Municípios Cobrando O governo federal Em ajudar os aposentados Eu acho difícil Esse projeto aqui Sair do Senado Primeiro Antes de passar Pela Câmara Então por isso Que o do Pompeu de Matos É o projeto Que eu mais acredito Poder avançar De uma forma Muito mais rápida Do que O do Paulo Paim Tá Então eu precisava Trazer esse esclarecimento Pra vocês Um outro ponto Que eu quero trazer Pra vocês É sobre o décimo Terceiro salário O décimo Terceiro salário Ele pode aí O governo pode Cogitar e antecipar Eu disse pra vocês Esquiseram alguns boatos Sobre isso E com o aumento Do salário mínimo Vocês podem pegar ainda Lá pro mês de maio Ou de junho Ou até abril Dependendo de quando O governo decida antecipar Se ele decidir antecipar Né Porque por enquanto São apenas Cogitações É Vocês podem pegar Um valor aí De mil oitocentos reais Mais de mil oitocentos reais Por quê? Porque você estaria Pegando um exemplo Tá Você ganha mil e duzentos reais Então você ia pegar Seu salário de mil e duzentos Mais a metade Né Dos mil e duzentos reais Que daria aí Os seiscentos reais Totalizando os mil oitocentos reais Então É Por isso essa parcela Pode acontecer Pode ser paga Igual ano passado Igual ano de 2020 E a gente vai ficar atento Pra que isso não ocorra Para que o décimo quarto Salário ocorra Porque o governo Pode usar a estratégia Dependendo da pressão Que ele sofrer agora Com a volta do recesso Parlamentar Querendo antecipar O décimo terceiro A gente não quer Décimo terceiro A gente quer décimo quarto Décimo terceiro Tem que ser pago Lá no final do ano Como ele sempre foi O décimo quarto É quem tem que ser pago Agora em março Conforme o texto do projeto Se ele for aprovado E o governo fala Que não tem dinheiro Mas a comissão De finanças e tributação Ela já deu Da onde viria o dinheiro Já foi aprovado Então o governo Não tem que usar desculpa Ele tem que seguir ali O que foi determinado Pelos próprios deputados Que foi apresentado E que não comete Uma inflação Não comete Uma explosão No teto de gastos Como ele citou E só para vocês Terem uma noção Que eu falei Que agora era o motivo De vocês sentar Olha só Essa notícia Que saiu em todos os jornais Assessor de guedes Ele aumentou em 310% O próprio salário Enquanto o governo Fala para o aposentado Que para o aposentado Não tem dinheiro Mas está bancando Se ele decidir distribuir De um novo escritório Costa Costa 5 mil reais Por mês Por mês Por mês No país Então está A nossa luta Que aumentaram Que aumentaram o orçamento Do Brasil Agora vai poder Corrigir o orçamento De acordo com a inflação Então eles vão sobrar Muito dinheiro Para que eles possam Usufruir do que eles querem E basta querer Se quiser ajudar O aposentado O pensionista Ele ajuda Então essa é a informação Que eu tinha para trazer Hoje para vocês Eu disse que era um vídeo Importantíssimo Que vocês iam Ficar passados Com a informação Eu fiquei passada Com a informação Quando eu vi Esse reajuste De 310% E depois para o aposentado Fala que não tem dinheiro Para o salário mínimo Fala que não tem dinheiro Será que o Brasil Não tem dinheiro? Você vai responder Tem ou não tem? Sim ou não? O que vocês acham? Responde aí De acordo com o imposto Que vocês pagam no país Será que o país Realmente não tem dinheiro Para vocês? Vão comentando aí Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem ligados Que a qualquer momento Eu posso voltar Com mais informação E eu espero vocês Aqui junto comigo Um grande beijo E até a próxima